Eu vim mostrar aqui como está a casa. A gente demoliu uma parte do meio que estava muito próximo ao barranco, muito próximo aonde teve o deslizamento e a gente disse que ia ficar morando ali, arrumando ali e morando ali. Então, a gente fez essa puxada aqui com coluna para reforçar o muro lá, que a gente não derrubou o outro muro, a gente só completou. E as telhas dessa casa aqui, que a gente tirou, que estão ali, vocês estão vendo? As telhas a gente mandou, lavou, pagou para alguém lavar e a gente fez essa parte meia daqui, meu marido pagou para fazer coluna, uma, duas, três, três colunas e essas aqui, que ficou assim, no meio, que vai ser um lugar onde a gente vai ficar, a cozinha vai ficar aberta no momento. A cozinha vai ser aqui. A gente passou praticamente três semanas dormindo lá no começo. A nossa filha ainda não voltou para dormir com a gente, dorme na casa da irmã e do meu marido. E a gente arrumou aqui, essa parte aqui, era um quarto, uma sala, uma salinha e a gente arrumou aqui, só mesmo para deixar a mesa, o fogão e a jarabeira, tá? Aí, a gente colocou aqui desse lado, essas telhas brasilite, são telhas velhas também que foram tiradas. A gente aproveitou o máximo de material que foi, a gente comprou pouco material, que pagou mesmo, mas foi mão de obra e cimento, areia, essas coisas, né? Mas os tijolos, as telhas, eram as telhas da casa mesmo. Por isso que a gente mandou demolir, porque demolindo a gente podia tirar as coisas, reaproveitar, né? E se caísse, ia quebrar tudo, né? E aí, a gente também gastou com madeira. Quanto foi as nossas madeiras? Quanto que foi de madeira? Quase 900 reais. Quase 900 reais de madeira, essas madeiras aqui, ó. As telhas foram reaproveitadas e lavadas. Isso. Aí, gente, as telhas são velhas, a gente fez isso aqui pra ficar leve, ó, um cercado pra ficar leve, pra gente também não ficar tirando a privacidade dos vizinhos, né? Que aí dá de ver tudo aqui embaixo. Sem as telhas, que a gente mandou colocar, dá de ver tudo aqui embaixo. E aí, eu estive conversando com os vizinhos, né? A gente vai ter esse tempo de luta e a gente vai levantar o material pra fazer um banheiro pro seu Rufino, né? Comprar o fogão dele, enjeitar a mesa dele. Que a gente puder, a gente vai tentar, eu não, a gente tá mesmo, como se diz, pela fé. Que a gente puder, a gente vai tentar ajudar, porque eu penso assim, né? Por mais que esse problema esteja acontecendo, por mais que haja stress, eu tenho que ajudar os meus vizinhos. Se eu não ajudar aquele que tá perto de mim, aquele que tá precisando, perto de mim, como que eu também posso estar ajudando de longe? Então, tem que começar pela minha vizinhança. De maneira nenhuma, eu quero que a gente fique inimigo, que a gente fique, é, como é que se diz, tenha uma desavença. Então, eu mostrei pra vocês um pedacinho do que tem acontecido. Eu já conversei com o seu Rufino, já pedi desculpa pra ele, se eu vim me ajudar. A gente tá se esforçando. Às vezes a gente se chateia, a gente chora, a gente se zanga, porque a gente tá fazendo o máximo da gente pra ajudar, né? Mas, é, eu vi assim, que a gente venha se unir, trabalhar, então eles não podem. Eu também não posso, mas eu tô me esforçando. Deus me deu aí uma porta de pessoas que estão me ajudando e eu quero agradecer, gente. Todos vocês que fizeram vídeo, tá? Eu quero agradecer a Rosana Almeida, eu quero agradecer o Samuel Dias, a Uiara, a Valdeli, tá? Eu quero agradecer o Veja Jonatas, o Comercial Facundes e a Fernanda Borges, que fizeram vídeo, né? Então, o vídeo, ele mostra a pessoa, porque o meu canal, eu nunca fiz um vídeo, na verdade, pedindo, né? Pedindo, assim, um vídeo próprio, pedindo. Mas, hoje, gente, eu estou pedindo. Se vocês puderem me ajudar, a minha conta vai ficar aqui abaixo, porque a gente tá levantando material pra fazer esse muro de contenção aqui. A gente só vai poder fazer, é, quando chegar verão, no momento, a gente tá resolvendo as situações de prejuízo, mesmo de perda pra pessoa poder ficar vivendo. Porque ninguém tem condição de sair das suas casas, ninguém tem condição de pagar um aluguel, ninguém tem. E aí, a gente tem que esperar, e aí, a gente já tem que ir providenciando material. Todo material que a gente comprou pra cá é fiado, e hoje a gente vai fazer uma conta no JB, que a gente já pagou algumas coisas. E a gente, como a gente vai fazer uma conta material, o Sr. Rufino tá precisando pra construção dele, a gente vai comprar lá pra ficar pagando uns pouquinhos. E muitos dos meus inscritos, a Laura, eu depositei pra você um dinheirinho, mas semana que vem eu vou estar depositando. Então, gente, eu tô grata, assim, de coração, sem palavras. E todos que depositaram, não posso, eu cito, assim, o nome dos que fizeram o vídeo, porque é mais fácil, porque são poucos. Mas quem me ajudou foram muitas pessoas, muitos inscritos, muitos queridos que estão torcendo por mim. E eu já quero dizer, em nome de Jesus, que vai dar tudo certo, a gente vai vencer. Isso aqui é um aprendizado, e a gente tá com fé, tá tranquilo, né, gente? A gente, às vezes, chora, a gente, às vezes, né, fica triste, mas a gente tá em paz. E sabe que o melhor já aconteceu, que é nós estarmos vivos, todos os meus vizinhos estão vivos. Então, eu tô grata a Deus pela minha vida e pela vida dos meus vizinhos também. E é isso aí, gente. Se vocês quiserem ajudar, ontem eu tive uma notícia maravilhosa. Teve um moço que vai nos ajudar com cimento. Aqui, a gente já tem a promessa de algumas ajudas, né, que quando a gente começar o muro, vão nos ajudar com pedra, com cimento. E aí, a gente espera que dê tudo certo. Então, a gente vai organizando o material, pra quando a gente for fazer o muro, tem que procurar um engenheiro, né? A gente tem que solicitar um engenheiro pra estar vendo como que faz o nichinho, pra não ter erro. Porque aqui a gente já mora, acho que uns dois anos aqui, mas minha mãe morou muito tempo aqui, né? E nunca, assim, tinha acontecido isso. Esse muro de contenção ali, ó, ali, já tem quase nove a nove anos. Por que caiu esse grossão aí, ó? Então, faz muito tempo que ele tá aí. Então, eu também não tava tendo umas chuvas fortes com essas trovoadas que tá tendo esses tempos. Então, assim, pra quem não tá entendendo muito, tem a playlist, gente, a playlist do... Desde o primeiro vídeo, já tem um mês, né? Desde o primeiro vídeo, tem a playlist do desmoronamento. Então, tem desmoronamento caso lauriana, deslizamento caso lauriana. Eu vou deixar a playlist aqui em cada vídeo. Vou deixar minhas contas e meu telefone. Pra quem puder ajudar com alguma coisa. Quem puder... E a outra, se você puder, só compartilhar o vídeo. Pra mim já tá ótimo. Só orar pros nós. Pra mim já tá ótimo, tá bom? Então, beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.